Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal, tá? E antes de começar a entrar no assunto, eu preciso fazer um disclaimer bem importante. Se tu tá procurando dica rápida e videozinho curto superficial, esse vídeo não é nem que esse vídeo, esse canal aqui não é pra ti, tá? Existe uma outra plataforma que começa com um T, lá tu vai encontrar esse vídeo, tu pode ficar duas, três horas lá rodando vídeo superficial, sem absorver nenhum tipo de conteúdo, tá? Então pode ir pra lá, os meus conteúdos são longos, são profundos e esse canal não é pra ti. Esse canal é pra quem realmente quer aprender, se desenvolver como profissional. E esse vídeo talvez seja um dos mais importantes do canal. Eu vou dar minha opinião sincera sobre o mercado de fotografia, vou falar pra vocês o principal nicho, que na minha opinião é o melhor nicho pra tu começar na fotografia, tá? Não é o mais fácil, com certeza, de longe, é o mais fácil, tá? Tem vários problemas que podem acontecer, tu precisa ter muita responsabilidade, mas é um dos mais lucrativos. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí pessoal, tranquilo, se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like pra fortalecer e confere os outros conteúdos que eu tenho certeza que tu vai gostar. Ativa o sininho também pra ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Porque o nicho de casamentos é o melhor e o mais lucrativo pra quem quer viver de fotografia. Esse é o tema desse vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou me aprofundar bastante no assunto, vou dar minha opinião sem papas na língua, então espero que tu não se sinta ofendido ou ofendida com as coisas que eu vou falar, que eu vou ser bem sincero, eu nunca fui tão direto, acho que em nenhum vídeo aqui, por isso que talvez esse seja o vídeo mais importante aqui do canal. Vou falar minha opinião do A Quem Doer. Primeiro eu vou falar sobre o nicho de eventos, tá? Dentro do nicho de eventos existem vários sub-nichos. Casamento é um deles, festa de aniversário, confraternização de empresa, né? Cobertura fotográfica de eventos empresariais, por exemplo, eventos sociais. Então tem vários sub-nichos dentro do nicho de eventos. Só que na minha opinião o melhor pra quem quer começar, é que eu quero começar na fotografia, quero viver de fotografia. Qual o nicho que eu devo focar? É claro que isso vai depender muito do teu gosto. Se tu não gosta de lidar com pessoas, infelizmente esse nicho não é pra ti. Porque tu vai estar a todo momento exposto a muita gente, né? Casamento de 150, 200, 300 convidados. Então é bastante gente, então tu vai ter que lidar com pessoas. E sim, tu lhe informar, mas esse nicho então não é pra ti. Agora, se tu gosta de pessoas, tu nem precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo. Eu não sou, eu sou bem introvertido. Eu era até mais, eu era muito tímido, tá? E eu tive que vencer isso, na verdade, pra poder trabalhar com casamentos, né? Porque a gente tá exposto o tempo todo, a gente precisa falar, a gente precisa direcionar as pessoas, a gente não pode ter vergonha, não pode ter medo de falar com as pessoas. E eu era muito envergonhado, tá? E eu quebrei essa timidez, na verdade eu tive que superar. Tu não precisa ser o mais extrovertido, o mais engraçadão. Se tu for, ponto positivo, tá? Conheço fotógrafos que são muito extrovertidos, conseguem conversar com todo mundo, dar risada, contar piada, as pessoas riem, isso facilita muito mais, tá? Essa comunicação, a conexão com as pessoas facilita muito mais. Mas não é uma obrigação, tá? Eu sou um exemplo disso, eu sou uma pessoa bem introvertida. Gente, uma pausa aqui, eu olhei pra minha mão e eu vi que eu tava sem aliança. Se a Letícia me vê sem aliança, ela me mata. Mas tem um bom motivo, tá? Eu tava agora fazendo um trabalho, acabei de chegar, eu tava numa fábrica de mel, tá? E eles obrigaram a tirar tudo. Relógio, aliança, óculos, não podia entrar com nenhum acessório, tá? Então, agora eu tô completo. Eu só tava com esses anéis aqui porque eles estavam em cima da mesa, tá? Vamos continuar. Então, o nicho de eventos, mais especificamente, nicho de casamento, é o melhor pra quem quer viver de fotografia. Só que não é fácil, gente. Não é fácil. É, que eu quero começar na fotografia, então amanhã eu já posso pegar um casamento? Não, não é tão simples assim. O casamento, ele é bem difícil de fazer. Tu precisa saber exatamente o que tu tá fazendo. Eu recebo vários relatos de pessoas, ah, peguei o meu primeiro casamento. Como fazer um casamento? Ah, eu vou fotografar um casamento na semana que vem. Não tenho nem iluminação. Cara, às vezes as pessoas não têm noção do quão importante é esse evento social. Talvez seja o mais importante, porque olha só, se vocês pensarem bem, o casamento a gente não consegue refazer. Se tu errou alguma coisa ali, tu não pode pedir pras pessoas repetirem. Ah, a noiva entrou e eu errei o foco na foto. Ô, padre, peraí. Só um minutinho, padre, pastor. Vamos refazer a entrada? Noiva, entra de novo aí, por favor. Noivo, finge a reação de novo pra gente, porque eu errei o foco. Isso não existe, gente. Não existe. Agora, ah, um ensaio de moda, um ensaio em estúdio. É uma dor de cabeça se tu errar alguma coisa, tá? Pode ter problema, é claro. Tu vai ter dor de cabeça pra resolver, mas dá pra resolver. Num casamento, não dá pra resolver. Não dá pra resolver. Então é um nicho bem complicado. E por isso que é um dos mais lucrativos. As pessoas pagam bem pra fotografia de casamento. Fotografia, vídeo, né? É claro que tu precisa se posicionar da forma correta, né? Eric, então como que eu faço pra entrar nesse mercado? Como que eu faço pra vender casamento? Eu vou dar pra vocês duas formas. Uma tá ligada à outra, na verdade. A melhor delas, na minha opinião, é oferecendo freelancer. Se oferecendo como freelancer pra profissionais da tua região. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui do canal. E muita gente comentou Ah, Eric, já tive experiência com fotógrafos aqui. Me humilharam, foram um cuzão comigo. Não gostei, não recomendo. Um outro comentário que eu lembro. Ah, oferecer meu trabalho de graça? Como assim? Nem relógio trabalhar de graça. Vamos lá, primeiro. Sim, eu recomendo tu oferecer o teu trabalho de graça. Recomendo. Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz. Não me arrependo nem um pouco. Nem um pouco. Eu ia lá no Instagram, conhecia alguns fotógrafos da região. Mandava lá no direct. Ou se precisar de ajuda com iluminação, com segunda, terceira câmera, pode me chamar. Eu ajudo, não cobro nada e tal. Já fiz isso. Fiz isso e não é nenhum tipo de humilhação. Por que começar como freelancer é a melhor forma de tu entrar nesse mundo? Primeiro, tu não vai ter a responsabilidade de ser o principal fotógrafo. Tu não vai ter a responsabilidade de editar as fotos, de entregar as fotos, de fazer backup dessas fotos. Tu não vai ter a responsabilidade de se tu errar a foto na entrada da noiva. A não ser que o fotógrafo principal peça pra tu fazer a entrada, que eu acho que nunca vai acontecer. Principalmente se tu tiver muita experiência. Tu não vai ter essa responsabilidade. Tu vai ser o segundo, o terceiro, o fotógrafo, talvez tu vai cuidar da iluminação. Tu vai segurar a luz, o flash, o LED. Tu vai fazer essa parte de assistência que é muito importante que tu aprende muito. Ah, Eric, mas eu só vou ficar indo pra lá e pra cá com luz. Eu não vou aprender nada. Aprende, aprende muito. Sabe por quê? Tu aprende a coisa mais importante que existe na fotografia, que é a luz. Posicionamento da luz. Tu precisa dominar isso. Tu vai aprender isso. Nem que tu não cobre nada, gente. Vale a pena. Indo só pela janta já vale a pena demais. Tanto porque tu vai estar exposto, tu vai conseguir fazer perguntas pro fotógrafo, às vezes pro videomaker. Eu era muito chato, tá? Eu lembro que eu era um cara muito chato. Provavelmente os caras não gostavam de mim. Inclusive alguns foram bem grossos comigo, eu lembro. Existem bons profissionais e existem péssimos profissionais e a gente não pode colocar todo mundo na mesma cesta. Não dá pra generalizar. Não é porque tu teve uma experiência ruim trabalhando com um profissional que te contratou como freelancer, que todos são. Eu sei que existem muitos que são bem cuzões. Eu sei, eu já tive essa experiência e é péssima mesmo, tá? Mas não dá pra generalizar. Graças a Deus, eu tive ótimos professores que me ensinaram muito bem como trabalhar em um evento, como se comportar em um evento, como se vestir em um evento. Um evento social é muito importante que tu tenha o comportamento ideal, que tu se comporte da forma correta. E eu vejo que tem muita gente que não tem noção disso. Mas vamos lá, às vezes eu fujo um pouco do tema. Às vezes eu dou uma escapada um pouco do que eu tava falando. Então tu vai conseguir questionar os profissionais que estão contigo. Como eu falei, eu era bem chato, eu perguntava tudo, tudo. Configuração da câmera que a pessoa usava, qual era a lente, qual era a câmera, perfil de cor. Cara, tudo eu perguntava. Como que ele posicionava a luz, e às vezes realmente eu era um pouco chato. E a segunda coisa bem importante, além de perguntar, é que tu vai estar exposto ao evento. Tu vai entender como funciona a mecânica de um casamento. Que no começo parece um pouco complicado. Mas conforme tu for fazendo, conforme tu for tendo mais experiências, o casamento vai entender que existe ali uma programação que acontece geralmente da mesma forma. Onde tu deve se posicionar, como tu posicionar a tua luz. Tudo isso tu vai ganhando com experiência. No teu primeiro casamento que tu fizer, tu vai errar um monte. E agora pensa, se tu erra como o primeiro fotógrafo, o fotógrafo principal, tu tá lascado. Mas se tu é o segundo ou o terceiro fotógrafo, tu errar é aprendizado, gente. Tu tá aprendendo, tu vai aprender muito. Eu lembro de ter feito várias cagadas e eu fui corrigido. Eu lembro de uma vez, a gente fez a cerimônia, a gente começou ali a fazer a festa. Ele foi fazer backup no notebook, lá atrás. E eu fui lá acompanhar pra ver, eu queria ver como é que ele fazia e tal, porque ele já tava separando umas fotos e tal, pra eu enviar como prévia. E ele tava fazendo backup da minha câmera. E ele já ia abrindo as fotos e mostrando, ó, isso aqui tá errado. Não faz assim, faz assado. Ó, esse enquadramento, essa composição tá horrível. Não tem como usar essas fotos. Faz assim, faz assado. Cara, isso é um aprendizado que tu não ganha só assistindo vídeo aqui no YouTube, comprando curso. Tu aprende no campo de batalha, oferecendo trabalho de graça muitas vezes. E vai ter gente que vai torcer o nariz pra isso, eu não tô nem aí, a minha opinião, eu fiz assim e deu muito certo. Deu muito certo. E é claro, conforme eu fui fazendo freelancer de casamento, tanto de vídeo quanto de foto, né, porque tu acaba conhecendo muitas pessoas e isso vai abrindo portas pra ti, né, tu conhece o fotógrafo, tu conhece o videomaker, tu conhece a promoter, tu conhece o pessoal das flores, tu conhece o DJ, tu conhece a banda, tu conhece muita gente nisso e vai abrindo portas, né. E eu aproveitei a oportunidade, e eu recomendo muito vocês, de postar muita coisa quando tu tá em um casamento. Quando eu fazia freelancer de casamento, gente, eu fiz cada casamento gigantesco, assim, absurdo, com uma decoração sensacional, cara. E aí o que eu fazia? Pô, eu fazia stories pra caramba, batia foto com o meu celular, mostrava que eu tava dentro desse meio, desse nicho, aí vocês vão entender o porquê, ok? Uma boa dica também pra vocês é que se vocês estiverem fotografando, vocês podem pedir a permissão do fotógrafo pra postar as fotos que vocês fizerem também. Às vezes o fotógrafo não vai permitir, até porque é ele que tá te contratando, mesmo que tu tenha feito a foto, te contratou. A responsabilidade do evento não é o teu nome que tá em jogo, é o nome dele, então talvez ele não libere, mas eu sei que tem gente que libera, eu liberaria tranquilamente. Então tu pode aproveitar pra usar como portfólio. Mas qual que é a estratégia de usar a rede social pra mostrar que tu tá fazendo casamento? Porque as pessoas que te seguem vão ver que tu tá inserido nesse mundo. Gente, até eu pegar o meu primeiro casamento, até eu pegar assim, a pessoa me chamou pra eu fazer o casamento, me contratar pra eu fazer o casamento, demorou. Eu postava muita coisa, cara, quando eu trabalhava de freelancer, gente, eu trabalhava todo final de semana, às vezes sexta e sábado, de sair tipo nove horas da manhã e chegar, teve uma vez que a gente saiu nove horas da manhã pra fazer making of, tá? O casamento era longe, e eu cheguei em casa era três, quatro horas da manhã pra ganhar uma miséria. Aí tu me perguntar, Eric, então não vale a pena, pô, valeu a pena demais, valeu a pena demais, pela experiência, rapaziada. hoje isso me ajuda muito a ter a postura que eu tenho dentro de um casamento, saber o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer dentro de um casamento. Então eu só tenho gratidão, ganhei pouco, ganhei, ganhei pouco, mas graças a Deus eu tinha um trabalho CLT, eu trabalhava CLT, e eu usava essa renda extra, né, que era uma renda bem baixa, assim, eu recebia realmente pouco, mas eu levava isso mais com o aprendizado. Eu até falava pra Letícia, pô, tá cansativo, eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes na sexta noite eu ia fazer freelancer, no sábado fazer freelancer, mas geralmente era no sábado, todo sábado, todo sábado, eu fiquei praticamente um ano trabalhando todo sábado, nos outros, nos outros às vezes tinha duas vezes no mês, três vezes no mês, mas um ano direto trabalhando todo sábado como freelancer. E eu falei pra ler, cara, isso tá muito cansativo, tá muito cansativo, eu recebo pouco, mas eu tô pela experiência, eu tô levando pela experiência, eu preciso aprender, porque quando eu for contratado eu sei que isso vai me ajudar demais. E aconteceu, eu aproveitava pra postar bastante, bastante coisa, vídeo da câmera, eu com a câmera na mão, a mesa do bolo e tal, e aí uma pessoa conhecida minha, olha que interessante, uma pessoa conhecida minha, me chamou no Instagram, me mandou mensagem, ó, eu e fulano vamos casar, dia tal, e a gente queria que tu batesse fotos, eu vi que tu tá fotografando casal, fazendo vídeo e tal, e a gente queria que tu fotografasse o nosso casamento, gostamos bastante do teu trabalho, a gente gosta bastante do teu trabalho. Gente, aqui que fique bem claro, tá gente, bem claro, nessa época, eu já fazia ensaios, já fazia aniversário, e eu postava tudo no meu perfil, mesmo sendo pouca coisa, tá, mas eu já postava, então a pessoa conseguia entrar ali e ver o meu trabalho, por mais que tenha sido pouca coisa, mas a pessoa já conseguia ter uma ideia do que eu fazia, e ela podia ficar mais segura na hora de me contratar, porque via que eu não era alguém me aventurando do nada, realmente eu já tinha bastante experiência, tá, então ela me chamou pra fazer o meu primeiro casamento, e eu fiz o primeiro casamento, e depois desse, ela recomendou pra outra pessoa, que recomendou pra outra pessoa, e gente, é incrível, quando as coisas começam a acontecer, mesmo sem tu perceber assim, as coisas começam a acontecer, e se engana quem pensa que, pra eu ser um bom fotógrafo, pra eu conseguir bastante trabalho, eu preciso ter um trabalho foda, preciso ter uma fotografia disruptiva, diferente de tudo o que todo mundo faz, é claro, se tu tiver um trabalho assim, muito autoral, muito diferente, é legal, tu vai se destacar com certeza, mas hoje em dia, não é fácil fazer isso gente, hoje se tu entrar no Instagram, tu vai ver foto bonita pra todo lado, todo fotógrafo hoje, faz foto bonita, mas a gente tem muita, mas muita gente ruim, nesse mercado, nesse nicho de fotografia, muita gente ruim, infelizmente, e eu não tô falando pela qualidade do serviço não, as vezes tu vai olhar, as fotos da pessoa, são incríveis, uma iluminação legal, cores incríveis, uma identidade bem definida, pô tu olha, nossa que trabalho sensacional, sabe qual é o problema, se tu não tá conseguindo se desenvolver, o problema é relacionamento, as pessoas não sabem lidar com outras pessoas, não sabem, quando eu tô num casamento gente, eu tenho um problema sério, de dor nas costas, eu sinto muita dor nas costas, principalmente quando eu fico muito tempo de pé, e casamento, prepare-se, tu fica muito, muito tempo de pé, muito tempo de pé, horas de pé, agradece quando tu pode sentar um pouquinho ali, pra descansar, acontece as vezes, e eu dou uma fugidinha, pra dar uma descansada, mas eu sinto muita dor nas costas, e eu tento sempre deixar uma cartelinha, de torcilax dentro da minha mochila, porque quando começa a apertar muito, assim gente, tá insuportável, eu vou lá e tomo um torcilax, dá uns 15 minutos, começa a aliviar, mas eu esqueço, as vezes eu esqueço, as vezes acaba, eu esqueço de repor na mochila, e qual que é o problema, eu não posso deixar isso transparecer, pras pessoas, eu não posso ficar grosso, com os noivos, ou com os convidados, porque eu tô sentindo uma dor, tu tem que fazer, cara, parar de paisagem, sorrir o tempo todo, e tratar bem as pessoas, sabe por que, que hoje a gente é muito indicado, pra fotografia de casamento, não é só porque a nossa fotografia é bonita, é bonita sim, as pessoas gostam, elogiam, sim, mas sabe por que? Pelo nosso atendimento, porque a gente consegue, se conectar com as pessoas, porque a gente conversa, porque a gente, cria uma conexão, um relacionamento, muito legal, com as pessoas, não só com os noivos, mas com todo mundo, a gente trata bem todo mundo, a gente tá ali no evento, pra servir as pessoas, pra fazer um ótimo trabalho, e a gente se sente muito bem, quando a gente tá no casamento, porque, cara, o casamento, ele é incrível, assim, diferente de todos os eventos, de todo o trabalho, dentro da fotografia, ou qualquer outro trabalho, que tu for fazer, o casamento, ele é único, rapaziada, porque tu tá num momento mágico, na vida das pessoas, todas as pessoas estão felizes, é um momento feliz, tá todo mundo muito feliz, naquele momento, e tu tá fazendo parte daquilo, cara, cada casamento, é único, é incrível pra gente, e a gente faz parte daquilo, a gente se sente, claro que a gente tá trabalhando, né, e é muito cansativo, mas a gente se sente parte daquilo, sabe, a gente gosta muito, é prazeroso, essa é a palavra, é prazeroso, é muito legal ver as pessoas felizes, felizes, e saber que tu tá fazendo um ótimo trabalho, servindo elas da forma correta, e depois entregando um trabalho incrível, que elas vão mandar um feedback sensacional, pô, o último casamento que a gente fez, foi incrível, mano, incrível, eles agradeceram muito, falaram muito bem do nosso atendimento, depois eles viram a prévia, assim, que eu enviei, cara, foi incrível, é muito gratificante, ver isso acontecer, e como eu te falei, tu pode ter o trabalho mais foda, mais bonito, mais incrível, na fotografia, se tu não tiver um bom atendimento, se tu não criar relação com as pessoas, esquece, tu pode ter feito um bom trabalho, vai entregar fotos incríveis, um álbum legal pro casal, sabe qual é o problema? Ele não vai te indicar pro próximo, talvez outras pessoas perguntem, ó, quem fez o teu casamento e tal, e aí como foi, gostou, recomenda, talvez eles digam que não gostaram muito do teu atendimento, talvez aconteça isso, mas quando tu sabe lidar com pessoas, as coisas acontecem naturalmente, tá, tu vai ser indicado, vai demorar, é claro, quando a gente fala de indicação, as coisas demoram um pouco pra engrenar, né, mas acontece gente, aconteceu comigo, tá acontecendo ainda, tá, e talvez tu pense assim, pô, mas o mercado de fotografia, de casamento não tá muito saturado, não tem muita gente já nesse mercado, como é que eu vou entrar agora, vou começar agora, vou fazer freelancer, como é que eu vou oferecer, daqui seis meses, por exemplo, de já ter, é, tido bastante experiência como freelancer, como que eu vou oferecer meu trabalho, sabendo que tem, aqui na minha cidade, por exemplo, tem muito fotógrafo, muito, então como que eu vou entrar num mercado desse? Eu vou dizer uma coisa pra você, gente, tem fotógrafos aqui na minha região, que são tipo assim, os maiores, que já estão há muitos anos, nesse mercado de fotografia, muitas vezes eles não dão conta, de pegar casamento, no final de semana, às vezes eles tem dois, três casamentos, às vezes eles passam casamento, pra outros parceiros, porque eles não dão conta, então casamento tem, tem muito casamento, tem muito casamento, só que tu não vai começar pegando, os casamentos maiores, tu vai começar com os casamentos menores, tu vai começar fazendo, casamento no civil, que já é algo bem legal, já vai ter portfólio, pra apostar, por exemplo, casamento civil, dá pra fazer uma boa grana, e tem gente que só casa no civil, que não casa no religioso, ou que casa no civil agora, e daqui um ano, dois, pensa em casar no religioso, e se tu faz o casamento civil, tem grandes chances, de eles te contratarem, pra fazer o casamento religioso, e gente, tem muito profissional ruim, no mercado, minha recomendação pra ti, que tenha um trabalho CLT, é, faz freelancer, comece, se oferece, oferece teu trabalho de graça, nem que seja de graça, ou por um valor mais baixo, pra tu não ficar sem nada, até pra tu ter uma renda extra, mas não vai oferecer teu trabalho, do nada, tenha pelo menos um portfólio, no Instagram montado, nem que sejam poucas fotos, mas tenha fotos, pra pessoa, por exemplo, profissional, que tu tá oferecendo teu freelancer, olhar o teu Instagram, e ver que tu é um fotógrafo, não é alguém que comprou uma T3i, agora com uma 1855, não sabe nem usar o modo manual, me perdoe gente, mas não tem como, tu fotografar um casamento, ou ser freelancer dessa forma, de vez em quando eu recebo, as pessoas me mandam lá no direct, eu lembro de um, que me mandou, Eric, quando tiver algum casamento, me leva junto, pra eu aprender, não vou te cobrar nada, pô achei legal demais, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, estará a salvo o contato dele, eu sei exatamente o que ele é, comecei até a seguir, é aqui da região, e eu entrei no perfil dele, pô tem várias fotos legais, ele já fez freelancer de casamento, ele tem fotos de ensaios, ele tem um trabalho bem legal, então com certeza, no momento em que eu precisar, porque sempre precisa, hoje não, as vezes quando a gente pega uns casamentos menores assim, a gente já dá conta, somos eu, a Letícia, e a minha cunhada, a gente dá conta tranquilamente, mas eu sei que quando eu pegar, por exemplo, um casamento maior, eu vou precisar de mais gente, e tá lá a salvo o nome dele, tá salvo na minha cabeça o nome dele, eu sei quem é, então provavelmente eu vou chamar ele, então como eu falei pra vocês, cara, começa, começa a fotografar, faz ensaios, e oferece teu trabalho de freelancer, pra profissionais da tua região, é a forma mais correta, de entrar nesse mercado, porque assim, ele é muito complexo, ele exige muita maturidade, na fotografia, e como pessoa, como profissional, a postura profissional, e um erro dentro de um casamento, cara, pode custar a tua carreira, ou pode te dar até um processo, cara, se tu perder alguma coisa, se um cartão corromper, Deus me livre, bate na madeira, Deus me livre que isso nunca aconteça, nem comigo, nem com ninguém, não desejo isso pra ninguém, mas, todo mundo tá sujeito a isso, e é um evento seríssimo, como eu falei pra vocês, não tem como voltar atrás, se tu errar, sinto lhe informar, mas não dá pra voltar, não dá pra voltar, então precisa ter muita responsabilidade, esse vídeo eu fiz sem roteiro, simplesmente liguei a câmera aqui, comecei a falar, quero que vocês comentem aqui embaixo, qual a opinião de vocês, a respeito desse assunto, tá, se vocês já tiveram experiência como freelancer, se foi boa, se foi ruim, se foi boa igual a minha, ou se foi ruim, como essas que eu citei pra vocês, de pessoas que pegaram profissionais, que humilharam, foram cuzões com elas, não tiveram paciência pra explicar, infelizmente existem profissionais assim, mas a gente não pode generalizar, comentem aqui embaixo, que se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, arrobaericvalentim, lembrando que eu tenho um curso completo, do zero a fotografia profissional, são mais de 100 aulas, tem mais de 700 alunos, vários deles ganhando dinheiro com fotografia, começaram do zero, estão fazendo fotos incríveis, eu sigo eles no Instagram, acompanho o trabalho, é muito massa ver, e talvez tu que esteja assistindo esse vídeo, seja um desses alunos, é muito legal ver a evolução, né, sabendo que muitos deles começaram do zero, com o meu curso, tá, é muito legal mesmo, o link do Além da Fotografia, tá aqui na descrição, gente, é isso, muito obrigado, valeu, falou, e até mais. трenью, tchau, tchau, tchau.